Você está assistindo ao Economic Calendar de terça-feira, 6 de dezembro. Vamos ver quais são os anúncios mais importantes do dia. Começamos às 7 da manhã com os pedidos de fábricas da Alemanha de outubro. Os pedidos caíram em setembro, revertendo parcialmente o forte aumento de 0,9% do mês anterior. O índice de preços ao consumidor da Suíça de novembro sai às 8,15%. Os preços mais altos de roupas de inverno e gasolina empurraram o IPC total para cima em outubro. O PMI de varejo da zona euro de novembro sai às 9,10%. O índice tem permanecido em território negativo pelos últimos dois meses. A leitura final do PIB da zona euro do terceiro trimestre sai às 10. De acordo com a estimativa inicial, a economia europeia está crescendo a um ritmo constante de 0,3%. À 1h30 da hora de Greenwich, teremos a balança comercial dos Estados Unidos de outubro. O déficit comercial diminuiu em setembro, pois as exportações subiram e as importações caíram. A balança comercial do Canadá de outubro sai neste mesmo horário. As importações do Canadá dispararam em setembro. Mas o relatório mostrou que isso aconteceu devido a uma transação de valor excepcionalmente alto. Os pedidos de fábricas dos Estados Unidos de outubro saem às 3. Os pedidos de fábricas têm crescido pelos últimos três meses, após dois meses em queda. O PMI do Canadá de novembro sai às 3. O índice de outubro surpreendeu positivamente, subindo para o maior nível em nove meses. O índice de performance de construção da Austrália de novembro sai às 10h30 da noite. O índice despencou em 5,5 pontos em outubro, atingindo o menor nível em 20 meses. O PIB da Austrália do terceiro trimestre sai à meia-noite e 30. A economia australiana continuou a crescer no segundo trimestre, mas há um ritmo mais lento que o aumento de 1% do início do ano. O índice de indicadores antecedentes preliminar do Japão de outubro encerra a agenda às 5. O índice diminuiu em setembro, em relação ao maior nível em oito meses atingido no mês anterior. Eu sou Cass Khalil e este foi o Economic Calendar de terça-feira. Voltaremos com o resumo dos anúncios de quarta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri